Vem, 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 vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, me dá xeré, vem xeré capim, vem, vem, vem fuder com o esquino Eu faço tu esquecer seu ex e desativar meu tio, eu faço tu esquecer seu ex e desativar teu tio Eu faço tu esquecer seu ex e desativar meu tio Se é tu bem gostoso rebolando no talhento Se é tu bem gostoso rebolando no talhento Se é tu bem gostoso rebolando no talhento Vem, 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 É nóis que permanece, é nóis que predomina no meio da cidade Acho do momento é meu mano Kevin E a fuda me chama E a fuda me chama